Música Queridos filhos e filhas, nós estamos hoje começando um novo novenário, seja bem-vindo nessa novena das Santas Chagas e hoje pedindo pelas Santas Chagas de Jesus, livrai-nos Senhor do desânimo e dos pensamentos de morte, suicidas. Queridos filhos, amado povo de Deus, primeiro dia da novena, livrai-nos Senhor do desânimo e dos pensamentos de morte, suicidas. Quero lembrar o texto de hoje que é do próprio, do grande São Tomás de Aquino. A tristeza é causada por um mal presente e este mal, pelo simples fato de ser oposto ao movimento da vontade, deprime a alma na medida em que a impede de usufruir o que dela deseja desfrutar. Portanto, a tristeza é causada por um mal presente. Repito, que pelo simples fato de ser um movimento oposto à vontade, deprime a alma na medida em que a vida em que impede de usufruir o que dela deseja desfrutar. Peçamos Senhor, livrai-nos do desânimo e a muitos do pensamento suicida. Queridos filhos e filhas, escute esse testemunho de áudio. Meu nome é Abdoral Ferreira de Menezes. Moro em Fortaleza, Ceará. Padre, eu estou com três meses que fiz um transplante de fígado. Todas as manhãs, assisto a novena das Santas Chagas de Jesus. Maravilha. Peço a Deus que me dê a graça de obter sucesso na minha recuperação. Quando retorno aos médicos que fizeram o transplante, todos dizem que não pareço ter sido transplantado diante da minha recuperação. Estou muito feliz, pois alcancei a grande graça esperada. Fico emocionado quando estou meditando, agradecendo a Deus, pois sei que estamos em sintonia. Obrigado, meu Deus, por tudo. E também ao Padre Reginaldo Manzotti, por nos ensinar a ter fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Padre, por tudo. Um abraço. Que Deus o abençoe, filho. Que Deus o proteja hoje e sempre. Quero colocar na presença do Senhor, na capelinha das Santas Chagas e São José dormindo e intercedendo, nossos colaboradores, Maria de Fátima de Jesus Silva Pernambuco de Teresina Piauí, Fruto do Tijolinho de São José e Margarida Rodrigues de Moraes, Curitibano Santa Catarina. Quero lembrá-los, o nosso grande apelo, sem dúvida, tirar, Senhor, o desânimo. Você está desanimado? Os pensamentos são de suicídio? Afaste, Senhor. Veja essa matéria. Não feche seu coração aos irmãos. A caridade é um dos carismas da obra a evangelizar é preciso, que segue o exemplo de Cristo. Mensalmente, os associados da obra Evangelizar ajudam a atender 11 instituições parceiras, que resgatam ou oferecem cuidados diários a crianças, idosos, adolescentes, imigrantes e refugiados em situação de risco. Você também pode ajudar a fazer a diferença na vida de milhares de pessoas. Juntos, transformamos vidas. Juntos, evangelizamos mais. Associe-se. E gostaria de lembrar que nós temos a capela mensageira das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Torne-se uma mensageira. Ela é missionária. E veja as fotos que nós temos. É de Maria Alves de Sales, de Viçosa, Ceará. E ela nos mandou um agradecimento. Olá, padre. Me chamo Maria Alves de Sales e moro na cidade de Viçosa, Ceará. Sou uma mensageira das Santas Chagas. E recebi a capelinha. Estou muito feliz por fazer parte dessa campanha de devoção junto ao meu grupo. Já tivemos muitas graças alcançadas. Depois que passamos a dedicar um tempinho e participar dessa grande obra de evangelização. Quero agradecer e parabenizar-o por esse trabalho. E saiba que está sempre em nossas orações. Peço que nos coloque também nas suas. Obrigado pela atenção e que Deus o abençoe. Evangelizar é preciso. Maria Alves de Sales Cardoso e Viçosa, Ceará. Portanto, estão aí as fotos. A alegria dela ser uma mensageira. E a alegria de todas as cidades, as famílias, em receberem a capelinha das Santas Chagas. Querido filho e filha, torne-se um associado. 0 operadora 41-3221-6060, dígito 1. Ligue agora. Nós vamos para a capela rezar. De joelho dobrado, coração contrito, fazendo a nossa novena. E lembro que hoje é o primeiro dia. Pelas Santas Chagas de Jesus, libertai-nos da depressão e dos pensamentos suicidas. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. É o desânimo? Sabe de alguém que está com pensamento suicida? É hora de rezar. É o primeiro dia da novena. Padre, não é nenhum nem outro. Qual a intenção dessa novena que começa hoje? Hoje, você pode apresentar algo diante de Jesus, diante de Deus. Você que está sentado, você que está me ouvindo somente, é hora de confiar na misericórdia de Deus. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Vamos à bênção. Põe a água. Se habitue a colocar as fotos de família, os objetos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe. Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que o seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus, nas suas Santas Chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Nas Santas Chagas de Jesus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Amém. 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 Amém.